E você sabia que hoje, dia 9 de janeiro, entrou para a história do Brasil como o dia do fico? Pois é, em Aracatuba, essa data simbólica dá nome a uma das mais antigas ruas da cidade. E a gente foi saber das pessoas se elas sabem de fato o significado dessa data e também a importância dessa rua para Aracatuba. Olha só. Você sabe o significado dessa rua, o porquê desse nome? Não. Nem passa pela sua cabeça? Eu imagino. Acredito que é pelo dia do fico. Não é? Resposta exata. O dia do fico vem de uma frase histórica dita por Dom Pedro lá em 1822. Após a derrota de Napoleão, o então príncipe regente do Brasil, contrariou ordens da corte portuguesa de voltar para Portugal. O motivo? O povo da colônia queria Dom Pedro por aqui. Em resposta aos pedidos, o príncipe desobedeceu as ordens da coroa. E disse a famosa frase... Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. A data simbólica comemorada no dia 9 de janeiro também é festejada em Aracatuba, no Noroeste Paulista. Uma das nove cidades do Brasil que tem uma Rua do Fico. Mas, independentemente da história do país, os comerciantes da Rua do Fico de Aracatuba também tem muita história para contar. Era bem diferente de hoje, né? De ser assim, a gente viu o fluxo de movimento de veículo, era bem menor, o comércio na época era bem precário, né? Tínhamos poucos comércios aqui, bancos, não tinha nada disso, né? E com o passar do tempo foi evoluindo e hoje, graças a Deus, a gente tem um comércio já bem melhor do que na época, né? Hoje você troca esse ponto por algum outro da cidade? Não, não. Já me proporam ir lá para o centro, para a cidade, lá e aqui é o meu ponto estratégico. A Rua do Fico, em Aracatuba, é conhecida por este nome desde a década de 50. De lá para cá, praticamente tudo mudou por aqui. Imóveis comerciais e residenciais foram construídos. O local se tornou um dos principais corredores comerciais da cidade. E atualmente, são cerca de 100 estabelecimentos funcionando diariamente. É uma rua comercial, uma rua com grande potencial de desenvolvimento e que agrega muito a essa característica de Aracatuba, que é um polo regional e de prestação de serviço. Ao longo dos anos, a rua passou a ser uma referência e também um ponto estratégico para os negócios. Uma rua que se desenvolveu junto com a economia local. Isso gera emprego, gera renda, facilita para o consumidor que encontra uma gama variada de bens e serviços à disposição. Então, tudo isso vem a colaborar com o desenvolvimento da cidade de Aracatuba. Aplausos.